Música Livro de Gênesis capítulo 24 Rebeca consente em casar com Isaac E chamaram Rebeca e disseram-lhe Irás tu com este varão? Ela respondeu, irei. Então despediram Rebeca, sua irmã e a sua ama E o servo de Abraão e os seus varões E abençoaram Rebeca e disseram-lhe Ó nossa irmã, sejas tu em milhares de milhares E que a tua semente possua a porta de seus aborrecedores E Rebeca se levantou com as suas moças E subiram sobre os camelos e seguiram o varão E tomou aquele servo a Rebeca e partiu Ora, Isaac vinha do caminho do poço de Lairoí Porque habitava na terra do sul E Isaac saíra a orar no campo sobre a tarde E levantou os olhos e olhou E eis que os camelos vinham Rebeca também levantou os olhos e viu a Isaac E lançou-se do camelo e disse ao servo Quem é aquele varão que vem pelo campo ao nosso encontro? E o servo disse Este é meu senhor Então tomou ela o véu e cobriu-se E o servo contou a Isaac todas as coisas que fizera E Isaac trouxe-a para a tenda de sua mãe Sara E tomou a Rebeca e foi-lhe por mulher E amou-a Assim Isaac foi consolado depois da morte de sua mãe E o servo contou-se E o servo contou-se